Carioca, swing, sangue bom. Autêntica, preparada do balanço funk. Fernanda Abreu já frequentava os bailes dos morros e subúrbios do Rio muito antes do batidão penetrar na libido das patricinhas da Zona Sul. Mas ela não entende só de funk. Ela sabe que o swing brasileiro tem na herança de gente como Jackson do Pandeiro ou Cartola suas maiores riquezas. Fernanda começou nos anos 80 como vocalista e bailarina da Blitz, sensacional grupo que foi a primeira explosão popular do rock brasileiro nos anos 80. Hoje, quase duas décadas depois, ela está com sua carreira solo consolidada e não para de crescer como compositora e produtora, interferindo em todo o processo de criação de seus discos e shows. Casada há séculos com o designer Louis Stein, eles formam um casal raro no mundo pop. Primeiro pela longevidade e depois pela felicidade. A contribuição do talento visual do Luiz é uma das forças do som de Fernanda, desde o início e cada vez mais. Em cinco discos recheados de swing e carioquice, Fernanda destilou aos poucos o que viria a se tornar sua marca registrada. Uma perfeita mistura de suas raízes na dance music e no funk dos bailões de Big Boy e Messia Limar com o seu tropicarismo batuqueiro. Como poucos, ela retratou os contrastes do Rio de Janeiro nos anos 90. São dela algumas das melhores crônicas musicais da cidade partida. Ela criou o clássico balanço brasileiro Rio 40 Graus. Abalando as estruturas de rádios e bailes, essa música acabou se tornando um eterno e permanente editorial do dia a dia no Rio de Janeiro. Entre o crime e a alegria, entre a beleza e a pobreza, o swing e a violência, entre o mar e a montanha. Mãe de duas filhas, cada vez mais gostosa e audaciosa, Fernanda agora incorpora em som e imagem de última geração a sua entidade urbana. Um furacão de batidas dançantes para embalar patricinhas de condomínios e preparadas dos morros, unidas pela diversão, a libido e a liberdade. Olha o jeitinho dela paquera Olha o jeitinho dela Go, go, go Garota carioca, swing sangue bom Fernanda Sampaio de Lacerda Abril Duas décadas de carreira musical cantando, dançando e fazendo dançar. Eu acho que a Fernanda está num momento, assim, da carreira dela Muito bom, muito importante, ela está consolidando, assim, sabe, todas as coisas que ela fez até agora, né? Porque o que eu acho bacana no trabalho da Fernanda é que ela vem de uma coisa de dance music, mas ela acabou conseguindo dar um pedigree para esse trabalho todo, né? Eu acho que a Fernanda conseguiu fazer isso, quer dizer, colocar uma marca registrada de fantasia musical pessoal Com o que se costumava chamar ou apelidaram jornalisticamente ou genericamente de dance music, né? Ou música de dança, música com ritmos eletrônicos brasileiros ou não amalgamados, né? variados, aproveitados de forma variada, enfim Morro na boate, condomínio, favela Da zona norte à zona sul No auge da forma, a garota carioca, por excelência, demonstra muita maturidade no seu quinto álbum solo, Entidade Urbana Então, a Fernanda traz pro disco, né? Pros CDs e pra indústria fonográfica movimentos tão importantes e essa conexão, né? Dos movimentos underground, das histórias que estão rolando aí pelos morros, pelas ruas e o som que se mistura e traz isso pro CD Então, isso é muito legal, eu vim acompanhando a Fernanda E a Fernanda é uma pessoa que fica ligada no ritmo que pulsa o movimento Ela é a chefe de uma equipe de pessoas que contribuem com alegria, assim, com felicidade São quase escravos voluntários do mundo da Fernanda, sabe? De escrever pra ela, de produzir, de tocar, de participar Todo mundo gosta de participar daquilo porque sabe da qualidade, acredita nela no projeto e tal Eu faço questão de encarar, assim, a minha vida como esse pacote que eu chamo, assim Que não é só a minha carreira, quer dizer, eu não sou só cantora Eu sou cantora, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa Eu sou isso tudo, então eu não posso abandonar todas as outras coisas na minha vida Porque eu sou uma cantora e tô lançando um disco Então hoje na minha vida tem um... o tempo pra mim é fundamental É fundamental, eu tenho que administrar muito bem o tempo Entre todas as atividades que eu faço e dar o melhor de mim nisso tudo A maturidade de Fernanda se reflete também nas duas décadas de união com seu marido e parceiro Luiz Stein Isso é uma coisa que eu considero, além do talento, inteligência, beleza da Fernanda, claro Mas essa garra, pra usar um termo futebolístico que eu adoro Essa garra da Fernanda, eu acho que é, assim, um dos componentes principais do trabalho dela E acaba sendo um dos elementos principais da parceria da gente Ela inculte muita disposição nos parceiros com quem ela trabalha O sucesso, a legitimação popular e de mídia que ela vem alcançando Corrobora esse caminho dela, essa competência pra trilhar esse caminho musical Relacionado com swing, com samba, com funk, digamos, todos esses orixás musicais Que tem como característica principal fazer com que a gente mexa o corpo da melhor maneira Da maneira mais deliciosa possível, né? E preenchido, recheado com um papo, um lero, um discurso, né? Uma falação de linguagem, digamos que a altura desse swing Mas ainda assim, eu acho que ela ainda não teve o reconhecimento ou o sucesso comercial Equivalente à qualidade artística do trabalho que ela faz Então, eu acho que eu sou, assim, uma representante, assim, bem comum, né? Eu sou brasileira, carioca, mas com essa descendência de portugueses, índios e negros e tal E eu acho isso super bacana, assim, eu me sinto muito bem Sendo uma pessoa descendente, assim, dos povos que construíram o Brasil Fernanda teve uma infância democrática de classe média estudando em colégios públicos Então, minha infância foi isso, foi conviver com todo tipo de gente Com gente preta, com gente branca, com gente pobre, com gente rica, com gente classe média Com gente bonita, com gente feia, com gente com brinquedo, com gente sem brinquedo Então, isso pra mim foi super rico Eu acho que a completa me interfere totalmente no trabalho que eu faço hoje Desde cedo, a dança fez parte da vida de Fernanda Eu comecei a fazer balé, na verdade, porque eu tinha um joelho meio torto Assim, meu pé direito era meio pra dentro, ou esquerdo, não me lembro E o médico, minha mãe me levou no ortopedista E o médico falou, olha, você pode fazer várias coisas Botar uma palmilha, botar uma botinha, não sei o que lá Não me lembro, eu tinha oito anos de idade E ele falou, mas tem uma coisa que é ótima, que é o balé clássico Isso é muito legal, porque ajuda na postura dela Então, minha mãe me colocou no balé Já na faculdade, Fernanda conhece um futuro parceiro E aí eu fiquei seis meses fazendo arquitetura no FUNAM Desisti, tranquei e fui fazer a PUC E aí, na PUC foi maravilhoso, maravilhoso Adorei, adorei a faculdade Adorei os pilotis Logicamente, a gente ficava muito mais nos pilotis do que nas salas de aula E foi lá, assim, que eu conheci meus grandes amigos Era pra lá que iam todos os, digamos, elementos com afinidades artísticas Todas as dondocas alucinadas, vendendo todo tipo de produtos cosméticos Todos os interessados em ocultismo E também, enfim, comunismos light, de brincadeira Então, a cozinha da faculdade era super divertida Foi ali que eu fiz minha cabeça mesmo, né? Em termos políticos, em termos sociais, em termos de amizade Foi onde eu conheci o Fausto Assim, nunca me esqueço, a primeira vez que eu vi o Fausto Passando pelo pilotis, tinha um cara, assim, que tinha pregado vários cartazes da Fara Fawcett Assim, no pilotis Tinha um microfone na mão falando uns textos absurdos, assim E, obviamente, ali nos pilotis era onde todos os grupos da universidade se encontravam E eu esbarrava bastante com a Fernanda, assim, de vista, etc A gente não tinha um contato, assim, muito próximo, mas se via, né? E aí, mais ou menos com os 18, 17 anos Eu descobri a dança contemporânea Eu conheci a Graciela Figueroa Conheci o Carlos Afonso São duas pessoas que são nomes fundamentais na dança contemporânea brasileira A Graciela tinha um grupo chamado Coringa E o Carlos Afonso dançava com ela no Coringa O início do Coringa era a Graciela, o Carlos Afonso e a Debbie Grobo Essa parceria na vida, né? Fernanda Abreu e Débora Coker É uma parceria antiga A gente é amiga há um tempão, né? Antes da gente ter filho Antes da gente, da Fernanda, ter saído da vida Eu já conhecia a Fernanda E já tinha namoro de cá e de lá A gente dançou junto num espetáculo Com a Graciela Figueroa Foi uma coreógrafa que eu trabalhei E ela também Em junho de 1981, tudo aconteceu na minha vida Porque eu conheci o Luiz, que estava fazendo o cenário do Coringa Eu conheci o Léo Jame, que estava dançando E ali as coisas começaram a acontecer Eu voltei para o Rio E eu e o Luiz começamos a namorar Ao mesmo tempo eu e o Léo Jame formamos uma banda Chamada Nota Vermelha Que tinha Fábio Fonseca nos teclados Tinha Mimí, Serginho Mimí na bateria Celso no baixo Leandro do Miquinhos na guitarra Também em 1981, Fernanda ingressa na banda Que mudaria o panorama musical brasileiro Bom, a Blitz foi um capítulo à parte A Blitz eu acho que foi uma surpresa na vida de cada um De cada integrante da Blitz Bom, então tem um aspecto interessante na Blitz Que é, obviamente, a liderança, a presença do Evandro Que veio a egresso de um, duas drubas Trouxe o trombone que na década de 70 Foi um grupo de rock teatral, de teatro de rock Ele afirmava com a irreverência dele Uma presença jovem no tempo De vacas magras em termos de liberdade de expressão, etc Era um drible bem humorado Que uma rapaziada da zona sul carioca Mandava ver pra todo um Em cima de uma situação obscurantista, entendeu? Você não soube me amar foi um fenômeno de vendas E alavancou a Blitz para a mídia nacional E eu levei um susto, assim, porque quando a música começou a tocar no rádio E começou a tocar no rádio, e tocar no rádio E estourou, e vendeu um milhão de compactos E aí a gente entrou em contato com todo mundo, assim, do show business E pra mim foi uma grande escola, assim Eu entrei em contato com tudo Tudo O que que era imprensa, o que que era TV O que que era rádio, o que que era viagem O que que era sucesso, o que que era fracasso O que que era dinheiro, o que que era gravadora O que que era executivo de gravadora O que que era música, o que que não era música O que que... Foi uma escola mesmo daquelas, assim, no colégio inteiro O primeiro disco, As Aventuras da Blitz Deu sequência ao sucesso de Vendagens Cara, eu não tive muita relação com a Fernanda Na época da Blitz Porque a Blitz era uma coisa inatingível, assim, pra gente, sabe? Era a banda da companhia Tinha vendido um milhão de discos Quando eles estavam no estúdio, era aquela coisa A Blitz tá ali dentro, não pode entrar, não pode perturbar Nessa época, justamente porque todo esse mercado Esse mundo pop aí tava engatinhando, acho que junto com a gente A Blitz, ela, assim, durante uns dois anos Ela dominou absoluta o cenário do pop nacional, né? Não só ela vendia muitos discos Porque ela era a capa de todas as revistas principais do Brasil Virou marca de roupa, virou obra de figurinha Virou tudo o que tinha pra virar Eu tive essa sorte também de ter sido convidado pra trabalhar com a Blitz Foi uma pena só não ter feito o primeiro Aí já começou uma pressão maior no segundo disco, né? Aonde está o Você Não Sobe Memória, né? Era a clássica pergunta É, isso aí é uma coisa que só troca de endereço, né? É muito comum, assim, sempre que você tem um artista que faz muito sucesso Principalmente no primeiro disco, né? Que não vem sedimentando a carreira aos poucos Vem uma cobrança muito grande Antes aconteceu com a Blitz, aconteceu com a RPM, antes aconteceu com os frenéticos A gente só vê o que mais acontece, né? É normal as pessoas, os executivos de gravadora Quererem, né? Falaram, cadê o... Citar, né? Como exemplo, pegar uma referência Cadê o Você Não Sobe Memória? Foi complicado Foi uma responsabilidade muito grande fazer esse disco Mas conseguimos um sucesso maior ainda com radioatividade Foi um disco bacana de fazer Porque o Liminha, quando entrou pra produzir Eu me lembro, ele trouxe assim Foi a primeira vez que eu vi uma bateria eletrônica E ele queria colocar a bateria eletrônica no Ridícula Era uma música que a gente ia e botou E eu me lembro que eu adorei E o resto da Blitz ficou meio assim Não, bateria eletrônica não tem nada a ver Não sei o que lá, não tem nada a ver com a gente E eu levei essa máquina pro estúdio E a Fernanda foi a que mais se interessou por isso tudo Todos os outros ficaram meio arrepiados Assim, meio, pô, o que é isso? A gente é uma banda, sabe, que toca Vem essa coisa, sabe, sequenciada, não sei o que E a Fernanda foi a que mais ficou ligada nessa coisa Mas o que eu lembro, assim, de sentir Era que era uma coisa muito criativa Muito engraçada, muito centrada no humor do Evandro E que as meninas, elas eram Um adereço que foi levado ao extremo, assim, sabe E eu lembro disso muito claramente Por exemplo, no primeiro Rock in Rio Da forma de vestir, da apresentação Ali eu sentia que a linguagem tinha chegado um pouco no seu limite O fim da Blitz foi claramente um estresse Entre o Evandro e o Barreto Que veio se agravando e se aumentando ao longo da carreira da Blitz Então o Evandro Barreto, a gente chegou da Argentina A gente tava começando uma carreira internacional A gente fez um show na Argentina Fizemos em Buenos Aires, depois em Córdoba E aí chegamos E pra gravar uma música, pra uma novela Que era Malandro Agulha, no estúdio E o Evandro Barreto entrou com a Marcia e falou Ó, tô saindo da Blitz E aí imediatamente a gente acabou a gravação Logicamente, todo mundo acabou Nos reuníamos todos E aí a gente conversou pra caramba Se valia a pena continuar a Blitz sem a Marcia e o Barreto Se não valia a pena continuar sem a Marcia e o Barreto E imediatamente todos chegamos à conclusão Que não valia a pena continuar a Blitz Porque a Blitz era aquilo Oh, baby Com o fim da Blitz Fernanda resolve dar uma parada Pra amadurecer seu projeto de carreira solo Você quer vender um milhão de discos pra quê? Pra ficar durante 23 dias por mês Fazendo show na estrada E não ficar com a sua família? Ok, é uma opção sua Mas acho que você tem que pensar Quando você vai ser artista Em tudo o que você quer Tudo o que você quer construir na sua vida Na minha vida sempre foi muito claro Que eu queria construir Porque eu conheço o Luiz Desde 20 anos de idade Porque a gente estava se dando bem Quer dizer, eu sabia que eu queria construir na minha vida Então a Fernanda, na verdade, se retirou Da cena artística Contrariando as expectativas das gravadoras E do mercado Estudou, aprimorou, se aprimorou em todas as coisas Estudou canto Voltou a praticar aula de dança Se informou, leu Ouviu muita música E demorou Quase... quase não Cinco anos Ou até um pouquinho mais Pra voltar à cena A carreira ascendente rápida da Blitz Que me mostrou Que eu aprendi Que na verdade A vida é cheia de altos e baixos De sucessos e fracassos Que isso é muito importante Que as pessoas às vezes vão com uma Vão com uma expectativa muito grande Pra uma carreira solo Pro seu trabalho É lógico, é natural A pessoa é um artista Ela quer se dar bem Ela quer fazer sucesso Mas tem que ir com calma Eu acho que o principal É você construir a sua carreira com calma Degrau a degrau De uma maneira consistente E eu precisei desse tempo Que foi de 86 até 90 Em que eu fiquei compondo Que eu trabalhei muito com o Fausto Fernanda se cerca de uma equipe competente Com a qual trabalha até hoje Não tenho nenhuma obrigação Assim com essas pessoas Que eu tenho de trabalhar com elas Pro resto da vida ou não Mas venho trabalhando com elas Porque elas vêm crescendo E eu também venho crescendo E a gente continua afim de trabalhar junto Que é Luiz Stein fazendo a sonografia Que é Débora Coker fazendo a coreografia Que é Cláudia Kopp E Felipe Veloso fazendo o figurino Eu sempre meto muito a mão também Nessas coisas aí Porque eu acho que tem que ter a mão do artista mesmo Que é a identidade tua A gente quer trabalhar com gestos A gente quer fazer como se fosse Uma situação cinematográfica Como se o público pudesse Estar com uma câmera E focando Mãos e rosto A luz vai ajudar nisso ou não Enfim, a gente trabalha Com uma estética Com um pensamento estético Do qual o movimento vai se casar com o som Com a ideia Com o pensamento Com a estética Com as imagens E a gente vai trabalhando assim Slá Radical Dance Disco Club Conta com a produção de Herbert Viana e Fábio Fonseca No seu primeiro disco solo Fernanda Abreu envereda pelo gênero Que sempre foi o seu predileto Música para dançar Então reencontrei o Herbert nesse estúdio Cantando lá com o Fausto E o Herbert falou Poxa, você está cantando tão legal Quando você fizer o seu disco Me liga Porque eu tenho um estúdio caseiro A gente pode começar a fazer uma demo Mas nessa época inicial do primeiro disco dela A gente praticamente começou o desenho do disco Os dois só E eu lembro da gente passar Tardes e tardes Nessa época eu tinha um Eu morava já lá no recreio dos bandeirantes E o meu antigo apartamento na Gávea Estava vazio Só com gravador e tal E da gente passar tardes ali Ouvindo música Mexendo na forma das canções e tal O Herbert foi a primeira pessoa a levar essa fita demo para a gravadora E o Jorge Davidson estava na Odeon na época Que foi o mesmo cara que contratou a Blitz Contratou Paralamas Contratou Distante Legião Urbana Então o Jorge Davidson ouviu a fita Ficou interessado Achou bacana Achou um pouco complicado Ele falou na época Mas Fernanda, isso não é um disco pop Também não é um disco de rock Eu falei Mas Jorge, é um disco de música dançante Lá, Radical Dance Disco Club Mas a Fernanda, assim Desde o primeiro disco é impressionante O primeiro disco dela Ela foi na fábrica Vem prensar o disco Ela saiu com aquela matriz Eu não sei como é que se chama aquele negócio Aquela matriz de acetato, de LP antigo Chegou e foi pra casa e pendurou na parede Bom, Fernanda é uma virginiana Virginiana Todo mundo sabe disso Ali a exigência bateu A precisão bateu E é maravilhoso Trabalhar com uma pessoa que gosta de ser impecável Perfeccionista Que gosta de... Ela faz tudo o que ela tem que fazer Pra uma coisa acontecer Aí depois que foi, foi Mas ela deu tudo Eu acho que quando você pra mim estourou no rádio Abriu a porta pra todo mundo escutar coisas que normalmente não escutaria Dentro daquele disco, certo? Já tinha coisas ali de funk De baile funk mesmo Antes daquilo se tornar a febre que acabou se tornando E o objeto de estudo sociológico Que acabou se tornando depois Por isso eu fui muito criticada desde o primeiro disco Do Suá Radical Dance Disco Club Que a minha imagem na capa é preta e branca Só o meu rosto desfocado A gravadora achou isso sim Outra coisa que eu acho digna de nota O que vocês estão fazendo com ela? O que vocês estão fazendo com ela? A gravadora Be Sample Marcou o seu reencontro com Liminha O disco foi o ponto de virada em sua carreira solo Então aconteceu que o Be Sample Que tem o Rio 40 Graus Que foi uma música escolhida recentemente Como uma das músicas mais conhecidas Foi um disco muito legal também de ser feito Um disco que até hoje a gente vai se encontrar agora amanhã Pra fazer um show e a gente vai tocar Rio 40 Graus Rio 40 Graus Cidade maravilha Funda pra muita beleza do caos Rio 40 Graus Cidade maravilha Funda pra muita beleza do caos Rio 40 Graus Funda pra muita beleza do caos É Rio 40 Graus Pelo segundo disco Por Be Sample A Fernanda Escancarou a intenção de dar uma mapeada Com preciosismo Com vontade Nesse território do que existe de ebulição rítmica e festeira e social Na música principalmente do Rio de Janeiro Então eu acho que Rio 40 Graus é uma música que é talvez a joia da coroa das coisas que ela já fez com Fausto E que provavelmente muitas outras virão Mas aquela música é um corte cirúrgico muito preciso assim na vida do dia a dia do Rio de Janeiro Porque essa música é de 92 A letra é de 92 e ela funciona quase como um eterno editorial do que acontece no Rio de Janeiro E acho que dificilmente vai ser modificada alguma coisa nesses termos Mas, quer dizer, eu estou falando do purgatório, da beleza e do caos Também se destaca em Be Sample A regravação de Fernanda para uma até então obscura canção de Jorge Benjor Mas o Be Sample foi um disco assim, foi um disco feito com a maior liberdade Foi um disco que eu estava na minha primeira gravidez Mas que me deu muita inspiração, foi muito bacana Mas foi um disco assim, muito questionado na época Eu me lembro que o Jorge Capadocia foi uma música que eu adorei Foi o meu primeiro desafio de fazer uma releitura de uma música de uma MPB Que eu achava que era importante para mim E a Fernanda reuniu uma grande equipe A Fernanda tem esse poder de reunir várias pessoas fazendo coisas diferentes Eu me lembro que o Chico Neves fazia os samples Outro fazia não sei o que, outro tocava não sei o que Então era um trabalho bastante sofisticado E muito bom, eu acho uma coisa atual até hoje Tem o Jorge Capadocia também que eu acho maravilhoso Essa versão que a gente fez foi um estalo que eu tive Era uma música de violão, uma coisa completamente diferente do que acabou indo para o disco Foi uma loucura, eu acabei de montar o disco Naquela época montar a sequência do disco Na quarta-feira, a Sofia nasceu no domingo Então assim, na parede do estúdio tinha o nome da médica O telefone da outra médica, o telefone do hospital Tinha tudo que podia ser a qualquer maneira Um barrigão desse tamanho Assim, acabando o disco foi Eu pari assim, os dois ao mesmo tempo Eu estou vestida com as roupas e as armas de Jorge Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem Tenham mãos e não me toquem Tenham olhos e não me vejam E nem em pensamento eles possam me fazer mal Por exemplo, qual vai ser o tipo de participação da Fernanda Que é uma cantora, que tem que cantar, que tem que ter o fôlego Que tem que estar ali com o corpo também disponível para a voz dela Então como é que a gente vai fazer essa relação com os beckings Com as pessoas que estão ali para dançar e cantar E eu faço o meu show na boa Profissa, assim, estou lá mostrando o meu som Não preciso que tenham pessoas cantando a minha música Ou animadas com a música Para que eu faça um show bom, não Eu gosto de fazer show Eu estou ali para mostrar o meu trabalho Mas, sem dúvida nenhuma Quando tem uma volta do público que é legal Pô, aí o show cresce bastante, né? Fernanda voltou a se reunir com Liminha Para produzir o CD Da Lata Continuando a mistura de ritmos que faz a cabeça do público O Da Lata foi o disco que ela cristalizou Essa coisa do samba funk Dessa mistura de Brasil com o som internacional A esta altura, ela já estava tão segura da qualidade do seu trabalho Que podia usar e abusar de sua incrível sensualidade E a gente manteve essa linha, assim, de não se aproveitar, assim, da beleza E da jovialidade e tal da Fernanda Até o terceiro disco, que foi o Da Lata Quando realmente a gente usou coisa colorida E a Fernanda apareceu sem roupa na contracapa e tal Já ligada a um conceito E tinha uma outra coisa, também um outro elemento Que na verdade inspirou o título do disco Que foi a história do cargueiro Solano Star Que foi o cargueiro que desembarcou 14 mil latas de maconha Quer dizer, jogou fora, né? Segundo se sabe, porque a guarda costeira se aproximou Jogou nas costas aqui do Rio Jogou um pouco de São Paulo, né? 14 mil latas de maconha E isso, quer dizer, fez com que aquele final de ano Aquele Natal tenha sido engraçado Foi uma espécie de presente dos deuses Para o Rio de Janeiro, né? E virou uma expressão Da lata, virou sinônimo de coisa boa, né? Brasil, Brasil Brasil é o país do swing Brasil é o país do swing É uma parceria de Fernanda com Fausto Fossett Laufer e com o antropólogo Hermano Viana A canção é uma viagem musical Pelos ritmos que esquentam o país Do Oiapoque ao Chuí Então eu liguei um dia pro Hermano Falei, Hermano, é o seguinte, cara Tô afim de fazer uma música inspirada Na aquarela brasileira Mas um funk Agora, no Brasil Eu sei que você tá viajando pra caramba Com o Brasil Legal, com a Regina Sei que você tem aí um monte de informações legais E novas Sobre como a galera tá se divertindo Como é que tá rolando As expressões culturais Nesses estados De mistura Que é o que eu acho mais bacana a gente falar Que é o que você tá falando mesmo Que é o que o Brasil Legal tá falando Mas eu sei que você tá viajando e tá sacando dos lugares Manda aí pra mim Um dossiezinho aí rápido Do que que tá rolando de festa De música e de dança por aí A canção se transformou No tema de abertura Do programa da Rede Globo Brasil Legal Comandado por Regina Cazé As letras Elas geralmente surgem E eu gosto muito disso De uma certa encomenda Que ela faz Pra mim Ela dá o assunto Eu faço A única que não foi assim Foi a garota Sangue Bom Eu falei Pô, seria legal A gente se encontrou Ali no apartamento Em Botafogo Que ela tava usando como escritório E aí Eu falei Pô, a gente podia fazer Eu tô com a ideia De fazer uma Uma letra Uma Uma música Pegando uma Fazendo um link Pegando Fazendo uma ligação Com Ela é carioca É carioca É um jeitinho dela Dá etc e tal E depois A seguir A Fernanda fez o projeto Disco Raio X É o Abreografia Como é Uma espécie de subtítulo Em Raio X Fernanda Abreu Reuniu a nata Da música contemporânea Brasileira Pra uma verdadeira festa Ao invés de ela fazer um disco ao vivo Que é uma espécie de padrão No mundo fonográfico Ela resolveu fazer regravações Quer dizer, regravou o seu próprio trabalho Acrescentou outras músicas também E com isso, na verdade, transformou o disco O trabalho A presença das pessoas no estúdio Numa grande festa Da lata Flora do Camp Da lata Da lata É, pro Curitiba O Raio X Ele veio de uma necessidade Ele é um disco que não é assim Que eu não considero um disco de carreira Porque ele é um disco de releitura Que poderia ser um disco ao vivo Que poderia ser um disco de remix Foi o meu quarto disco Que talvez até na trajetória Natural de algumas bandas Fosse um disco ao vivo Vamos dizer assim Mas o que me levou Na verdade A fazer o Raio X Eu acho Foi essa necessidade De dizer o seguinte Olha A música que eu faço Não é só a carioca A música dançante que eu faço Não é só do Rio de Janeiro Quer ver? Aí eu chamei o Chico Sainz Pra fazer uma leitura Do Rio 40 Graus Rio 40 Graus Aí eu chamei o Carlinhos de Brown Pra fazer uma leitura Do Jorge Capadoça Aí eu chamei o Abujamra de São Paulo Pra fazer uma leitura da noite Aí eu chamei o Lenine Pra fazer uma música Que era o Já que sou brasileiro Já que sou brasileiro Do tempero e do batu Do buco Do picadeiro e do pandeiro E do repique Do funk rock Do toco da patinela Do samba na passarela Dessa alma brasileira Despegando da ladeira Na zoeira da vanguela Dessa alma brasileira Despegando da ladeira Na zoeira da vanguela Quem foi? Eu fiz o samba em bolar Quem foi? Eu fiz o coco sambar Quem foi? Eu fiz a Ema G.B. na boa Na boa Quem foi? Eu fiz o coco em bolar Quem foi? Eu sou o oco no lugar Quem foi? Eu fiz o saco cantor de lagoa Diz aí, diz aí Quem foi? Eu fiz o samba em bolar Quem foi? Eu fiz o coco sambar Quem foi? Eu fiz a Ema G.B. na boa Quem foi? Quem foi? Eu fiz o contexto Foi, 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 que eu Já que sou brasileiro Do tempero Do batuco Do brigadeiro Apesar de ser um disco de releituras Raio X contava com algumas canções inéditas Como a bela balada de Hebert Viana Um Amor, Um Lugar Não, Um Amor, Um Lugar Eu tava começando a compor algumas coisas Pra algum projeto, assim Mas a gente não tinha um projeto Os Paralamas naquele momento E várias vezes me acontece isso De eu compor uma música e dizer Com o que que essa música parece? E às vezes eu fico na dúvida E de repente Toca o telefone E alguém fala Ah, pô, você tem uma música Não sei o que Então eu acho que ela trabalha Ela tem essa amplitude No espectro das coisas que ela escreve Pra trabalhar com essas coisas Então quando ela me ligou Eu tinha acabado de compor Eu tava encantado com a música E falei Tá bem, vou dar essa música Então pra Fernanda Que ela vai fazer bem Ela gravou Eu adorei a maneira que ela gravou Eu adoro Tanto as coisas que ela Extrai do Liminha Como produtor Quanto as coisas que ela extrai Do Chico Neves Sério O dia vai ser Levante as mãos para o céu E agradeça Se um dia encontrar Um amor Um lugar Pra sonhar Pra que a dor possa sempre mostrar Algo de bom Num disco onde Fernanda Revisita sua carreira E seus parceiros Não poderia faltar A dupla Fausto Fawcett e Laufer Cátia Flávia É uma louraça do Zebu Provocante Uma louraça lucifega O chazona Uma louraça satanás Que o chazone provocante Que só usa calcinhas comestíveis E calcinhas bélicas E essas formam muito esbordadas E o Cátia Flávia Que não podia deixar de ter De jeito nenhum Porque um disco de releitura Que se pretende falar um pouco Da coisa de Da música e tal Não podia estar de fora O Cátia Flávia Que pra mim foi o marco Do hip hop Do rap Brasileiro Foi a música que foi Que o Fausto lançou em 86 E que pra mim Foi o começo do rap É uma música que caiu como uma estranheza De novidade De swing, de assunto Muito interessante Muito... Muito... Como é que é? Terremótica, vamos dizer assim Pelo rato, pelo rato, pelo rato Pelo rato, pelo rato Pelo rato da polícia Baman do seu recado Alô, polícia Eu tô usando Um é que sou certo Calceia Um é que sou certo Calceia Agora sim O dia chegou no fim A vontade é geral Eu vou sair pra social Vou de bonde, vou de trem Carro esporte, tudo bem Circuito na cidade No subúrbio, no sacode Espero a porta abrir Não vou grilar, só vou curtir Quero um amor legal Ver os amigos, coisa e tal E fadiar, a condição aliviar Quero me perder, quero me jogar Chame Ademir, Big Boy, MC Limar É o baile da pesada Que chegou pra arrebentar Eu acho que esse disco Entidade Urbana Tem dois lados, né? Um lado que é o musical E o lado mais conceitual Esse lado mais conceitual Do Entidade Urbana É assim Então é um disco que fala Sobre grandes cidades Um disco que fala sobre megalópolis Fala sobre vida urbana O Entidade Urbana é um disco Assim que o conceito principal dele É a ideia da pessoa que vive numa megalópolis Não numa cidade Numa megalópolis Uma cidade com mais de um milhão de habitantes Então Isso eu pensei muito Quando eu comecei a fazer esse disco Eu fiquei grávida da Alice E eu pensava Eu quero criar as minhas filhas Pra circularem Pra estarem na rua E não pra estarem dentro de casa Com medo da violência da grande cidade Eu quero educar minhas filhas Pra conviverem com todo tipo de gente Com menos possível de preconceito E não fechadas em guetos Como nas grandes cidades Que pretendem que se façam Bom Esse disco Foi disso que eu gostei muito De fazer Que eu reservei um Um espaço Grande assim Na minha vida Pra fazer Não tive preocupação de tempo Nenhuma preocupação com o tempo Não tinha Desagendei tudo Que eu tinha que fazer E realmente a gente ficou Sei lá Desde março desse ano Fazendo É Eu acho que isso aí ajudou bastante Acho que é o sonho Que todo mundo tem De poder trabalhar Sem ter pressão E acho que o resultado Foi bem interessante O Ninim é um cara sensacional Eu acho que é um produtor Músico e pessoa Porra especial mesmo Eu não conheço ninguém mais musical que ele E fora isso É um cara assim Que vem acompanhando As novidades É um cara sempre aberto Assim pra Pra coisas novas Assim mesmo As pessoas acham que não Que é um cara Ali Cheio de ideias Pré-concebidas Não é nada disso Não é nada disso Você faz o dia Que você quiser Com o Ninim Ainda por cima Com o grande bônus De ter do lado Um super músico Assim Pra mim O melhor baixista Assim que tem No Brasil Fora o produtor Que eu já acho mesmo Há um tempão Eu tive também a oportunidade De ser parceiro Da Fernanda Nesse disco Uma coisa que me agradou Bastante E É um disco Que eu também gosto Porque a Fernanda Deixa um espaço Bem grande Assim pra Pra eu poder Me expressar como um músico Tudo Eu programei as coisas Todas Toquei baixo Toquei guitarra Toquei teclado Então eu me diverti Não queria mais Parar de fazer esse disco Na verdade Estava ótimo Eu acho que é muito isso Uma espécie de conceito Por trás da história Do Entidade Urbana Na verdade A Fernanda volta Com um trabalho novo E Recomeçando Mais ou menos Do ponto Onde ela parou Quer dizer Quem sou eu Onde estou O que eu estou fazendo aqui Essa é muito a ideia Por trás da Entidade Urbana E Pra fazer esse trabalho A gente Claro No disco A gente fez uma Uma colagem De uma série De produções De figurino Da Fernanda Baseados Na premissa De que É impossível Você criar Uma roupa da cidade Qual é a roupa da cidade Era a pergunta Que a gente se fazia E a gente Conversando A gente descobriu Que a roupa da cidade São todas Teve um projeto Muito bacana Que a gente fez Com a Entidade Urbana Que a gente pretende Continuar Que é uma revista Que a gente lançou Junto com a Entidade Urbana Foi uma revista Que 49 pessoas Colaboraram Entre artistas plásticos Artistas gráficos Fotógrafos Grafiteiros Poetas Escritores Então tem gente De toda a área Que Que né Pra essa revista Da Entidade Urbana Um Que a gente fez Contribuíram Com o seu olhar Sobre o que é A grande cidade Então cada um Desses artistas Tem uma Duas Ou três páginas Nessa revista Que colaboraram O que eu acho Incrível Porque eu acho Que é bacana Você sair um pouco Do lance musical Só Até porque Esse tema Sai total Do lance musical E a Fernanda É uma pessoa Muito legal É uma É uma boa pessoa Uma pessoa bacana Uma pessoa legal É uma pessoa que eu De vez em quando A gente briga É uma pessoa legal Mas eu A gente troca segredos Assim Pessoais Que é muito bacana Né De contar com isso Uma amizade Mesmo Falar de casamento Falar de Da vida Falar dessa história Da gente ser mãe E da gente trabalhar muito Como é que é difícil Isso E de cachorro De morar em casa E de querer uma vida melhor Pra Pro nosso país E pra todo mundo Eu pretendo ser a melhor mãe Que a Sofia e a Alice Podem ter É Eu pretendo ser a melhor cantora Que eu posso ser Eu pretendo ser a melhor Compositora que eu posso ser A melhor Mulher que eu posso ser Pro Luiz A melhor dona de casa Que eu posso ser Pra minha casa Ela consolidou A sua personalidade artística E já deixou sua marca Na história da música pop nacional Fernanda Abreu Garota carioca Cidadã do mundo Com seu som dançante Sensual e inteligente Segue esquentando Os estúdios e palcos Do Brasil e do planeta Acho que Vou dar uma consolidada Na carreira dela Acho que ela Passa a ser Um Mais um artista interessante Até lá pra fora Entendeu Ela já foi convidada Pra Pra ir pra França Então Eu acho que Ela tá num momento Assim de Onde ela amadureceu Obviamente vai ter muita coisa Pra fazer Porque A Fernanda é uma pessoa Que tá sempre Querendo fazer coisas novas Ela tem um pulso Muito forte No que ela faz Mas o que eu acho É que Todas essas coisas Que estão associadas Ao trabalho dela Funk Chico Sainz Lenini Tudo isso Tá conectado Com o prazer Que a música pode causar Com a diversão Da música Com o balanço Com a dança Com a sensualidade É É um princípio só A verdade é que A Fernanda é minha gavota preferida Eu acho que eu Evolui Vamos dizer assim Eu e o Pikachu Aqui fala Big Boy Apresentando O blind Apesar No verdadeiro barato Let's go Eu estou vestida Com as roupas E as armas De Jorge Para que meus inimigos Tenham pés E não me alcancem Tenham mãos E não me toquem Tenham olhos E não me vejam E nem em pensamento Eles possam Me fazer mal Armas de fogo O meu corpo O meu corpo Não alcançarão Marcas e espadas Marcas e espadas Se quebrem Sem o meu corpo tocar Cordas e correntes E não me arrepentem E não me arrependo Sem o meu corpo Amarrar Porque eu estou Vestida Com as roupas E as armas de Jorge Salve Jorge Salve Jorge Salve Jorge Salve Jorge Essa menina Tá mesmo dominando o pop Com seu funk Com sotaque de pandeiro Vida longa ao samba funk Vida longa a Fernanda Abreu Vida longa a Fernanda Abreu